Hoje vamos falar sobre 3 criptomoedas que tem um forte potencial de valorização e apesar das oscilações recentes do Bitcoin, ainda estamos em um ciclo de baixa. Então isso significa que agora é a hora perfeita para selecionarmos projetos que podem despontar no próximo ciclo de alta. Então, bora lá! Opa, aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado financeiro das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Assim, você me ajuda bastante também, né? E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, bora lá! Então, pessoal, essa análise aqui que eu vou compartilhar com vocês foi feita pelo trader que se identifica no Twitter como Corleone. E ele deu aí a sua visão sobre alguns projetos cripto que possuem, então, o potencial de performar bem no próximo ciclo de alta. E para entender a análise dele, temos que entender também antes o que são as small caps no mercado cripto, pois nela é que a análise em questão é focada. Bom, e para quem não sabe, as small caps de entendimento comum são os ativos com menor valor de mercado que possuem mais chance de registrar ganhos muito acima da média. E esses projetos são equivalentes às small caps do mercado de ações. Mas, é claro, né? Não basta ter um valor de mercado baixo. É preciso observar também os fundamentos para que a proposta em questão realmente faça sentido e seja algo sustentável. Então, vamos agora aí para essas três criptomoedas e você coloca nos comentários o que você acha, se você já é holder, se você pensa que realmente tem uma projeção ou se, de repente, não faz o menor sentido. Então, ó, eu vou falar aqui a respeito delas e você já comenta embaixo. Bora lá. Conic Finance ou CNC. Essa moeda, ela foi desenvolvida para gerar liquidez para os pools da Curve Finance, que é essa exchange que já tem a sua própria criptomoeda, que é a Curve Dow Token. Então, além da Curve Finance, você consegue encontrar essa moeda na Uniswap. O preço da CNC, pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo, está em torno de 8 dólares e 30 centos. O volume nas últimas 24 horas está em torno de 300 mil dólares e ela ocupa a posição 3.045 no ranking do Core Market Cap. A capitalização dela de mercado é pequena, por isso ela é considerada uma small cap. São 25 milhões de dólares e, ao todo, haverão aí 10 milhões de moedas CNC em circulação. Mas e aí, vale a pena? Não vale? Olha, gente, é aquela coisa. Se a Curve Finance e o Curve Dow Token valorizarem muito e tiver uma exposição avassaladora no mercado, você pode imaginar que sim, ela pode valorizar bastante. É a mesma coisa quando a gente olha para a plataforma Avalanche. Embora a Avalanche não tenha a sua própria corretora, a Avalanche não seja dona de uma corretora, embora existam os projetos descentralizados, é a mesma coisa que tem uma moeda chamada Chava. Eu sou o holder de Chava porque eu acredito que a Avalanche vai despontar, vai valorizar para caramba, é um projeto fantástico e gigantesco. Então, se você acreditar que o Curve Dow Token e a Curve Finance são projetos fantásticos, então você pegar uma espécie de spin-off, chamemos assim, como a CNC, aí sim pode ser uma boa opção. Agora, comprar a CNC só pelo fato do que a CNC é e desvinculá-la a respeito da Curve Finance ou do Curve Dow Token, daí eu já vejo que não faz muito sentido. JPEG ou JPEG-D, ela chama bastante atenção pelo fato de que ela tem uma tesouraria aí bem gordinha, que conta com cerca de 50 milhões de dólares, isso em Ethereum e Curve Dow Token, o CRV. E o intuito dela é permitir que os usuários utilizem NFTs como colateral para a tomada de empréstimos. Então, a gente já tem hoje vários projetos que funcionam nessa linha de raciocínio em relação a empréstimo, né, sem a chamada confiança, por quê? Qual que é a diferença, né? Quando você vai no banco, eles vão analisar seu histórico, vão analisar seu crédito, então é necessário um sistema de confiança. E quando a gente fala de criptomoedas, empréstimo descentralizado, é um empréstimo que não envolve a confiança. Você pode não saber para quem você está emprestando dinheiro e você também não sabe de quem você está pegando dinheiro, enfim. Então, isso está funcionando muito bem, na verdade, no mercado das criptomoedas. Está dando muito certo, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Porém, o fato de utilizar NFT como colateral, na verdade, não faz... Isso daí é a minha opinião pessoal, tá? Não faz uma diferença absurda no mercado. Para mim, não é algo que vai resolver problemas gigantescos. Então, essa moeda JPEG, tá? Isso daí é a minha opinião, tá? O trader Collione, que apontou ela aí como uma das gemas que em breve vai estourar com a alta do Bitcoin e tudo, ele acha isso lindo e maravilhoso. Mas eu, particularmente, penso que ela não está trazendo nenhuma ideia maravilhosa, nenhuma ideia revolucionária, nem nada que a gente praticamente não tenha visto. É só uma misera variação daquilo que a gente já viu aí no mercado das criptomoedas como um todo. LIT, ou LIT, é uma criptomoeda que foi desenvolvida para ser usada como um meio de pagamento para transações comerciais e pessoais. Ela foi lançada em 2021, passou por aquele típico boom e logo depois uma alta correção, que é comum para ativos que não têm uma capitalização tão grande. Mas, enfim, uma das principais características da LIT é a sua escalabilidade e ela foi projetada, então, para lidar com altas taxas de transação, o que torna ela uma boa opção para o uso em comércios eletrônicos. Bom, e além disso, a LIT tem uma baixa taxa de transação, o que torna atraente para usuários que desejam enviar dinheiro para outras pessoas de forma rápida e eficiente. É o que a gente fala aí sobre as criptomoedas versus o sistema tradicional. Muitas vezes, para você mandar um dinheiro do Brasil para o Japão, você vai gastar sete dias com isso, você vai pagar uma taxa super cara, tanto para o banco aqui ficar no Brasil, para o governo brasileiro, para o banco no Japão, para o governo japonês. Então, assim, as criptomoedas, elas têm uma vantagem muito grande quanto a isso, quanto a transações internacionais e a LIT, especificamente, ela é melhor ainda. Bom, e outra característica interessante da LIT é a questão da segurança, porque essa criptomoeda, ela utiliza uma criptografia que os desenvolvedores falam que é um tipo de criptografia mais avançada para proteger transações e garantir a privacidade dos usuários. Então, em tese, ela tem um pacote, ela tem um conjunto de ações, de implementações, que o torna, que coloca um grau de anonimato um pouco melhor ou maior, enfim, do que a média das outras criptomoedas. Bom, isso daí é importante para que também as transações sejam seguras e usuários possam confiar na criptomoeda. Bom, e além de tudo isso, a LIT tem aí uma comunidade bem ativa, engajada, e eles estão sempre melhorando, estão sempre trabalhando aí para melhorar a criptomoeda e tornar ela mais acessível para pessoas, para as pessoas do contexto geral. Mas, para resumir, a LIT é uma criptomoeda interessante, com características atraentes, e a questão dela, acima de tudo, é a escalabilidade e a baixa taxa de transação e o anonimato, né? Na verdade, a segurança oriunda do anonimato. Então, essa daí é uma moeda, uma das moedas apontadas pelo trader Collione, que ele acredita que pode ter uma valorização muito forte diante do boom do Bitcoin. Então é isso, muito obrigado por ter assistido e um beijo nas nádegas. Até mais!